Olá, queridos! Sou Marco Murakami, especialista em matemática do canal Rapidola. Hoje o tema desse bate-papo é sobre probabilidade que sempre está na prova do Enem. Se liga após a vinheta. Quando analisamos a competência 7 do Enem, olha o que ela diz. Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas de determinação de amostra e cálculo de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Lá na habilidade 28 da competência 7, resolver situação-problema que envolva conhecimento de estatística e probabilidade. O tema probabilidade é constante na prova do Enem e você tem que estar preparado para ele. Hoje vamos conversar a definição de probabilidade. Vamos resolver itens do Enem envolvendo resultados favoráveis por resultados possíveis. Se liga na primeira questão. Em uma reserva florestal, existe 213 espécies de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 de répteis, 1112 espécies de borboletas e 656 espécies de aves. Se uma espécie animal for capturada ao acaso, qual a prioridade dela ser uma borboleta? Observe que o total de espécies é... Você tem que somar para observar o total de espécies. O que eu quero? Eu quero calcular a probabilidade da minha espécie ser borboleta. Se probabilidade é resultados favoráveis por resultados possíveis dessa razão, a razão da parte pelo todo, a minha parte é sempre a pergunta, a espécie ser borboleta e o total da espécie borboleta, eu já tenho 1112. Preciso adicionar para descobrir o total de espécies. Observe. Probabilidade de resultados favoráveis por resultados possíveis. A probabilidade vai ser resultados favoráveis à espécie ser borboleta, 1132 espécies, e o resultado possível total de espécies, que é o somatório, 263 mais 122, mais 93, mais 1132, mais 656. Se você for somar, você vai ter 1132 dividido pelo total, que deu 2266. Uma dica, precisaria fazer essa divisão? Não. Se você observar, a metade de 2.266 seria 1.133. E 1.132 é bem perto da metade. Então, o numerador é o mais próximo possível de 50%. E aí você tem, observando lá a alternativa, você tem a letra D como resposta, 49,96%, que é o mais próximo de 50%. Vamos observar uma próxima questão, que também foi da prova do Enem. Os estilos musicais preferidos pelos jogos brasileiros são samba, rock, MPB. O quadro a seguir registra o resultado de uma pesquisa relativa à preferência musical de um grupo de mil alunos de uma escola. Alguns alunos disseram não ter preferência por nenhum dos três estilos. Se for selecionado ao acaso, um estudante no grupo pesquisado, qual é a qualidade de se preferir somente MPB? Alternativa A, 2%, B, 5, C, 6, D, 11% e E, 20%. Se você notar, primeiramente a questão é uma questão lá de conjuntos. Precisão fazer o diagrama, tirar as interseções para não errarmos. Se liga, rock, samba e MPB. Se coloca as três bolotas, rock, samba e MPB. Toda a questão de conjunto, começamos pela interseção. Quem gosta de rock, samba e MPB, 20%, então você coloca na interseção 20. Samba e MPB, 50%. Samba, MPB, 50%. Já tenho 20%, então vale 30%. Rock e MPB, 60%. Já tenho 20%, 40%. Samba e rock, 70% já tem 20%, 50%. O total de MPB é 200%. 40 mais 20, mais 30%, que fazem parte da bolota MPB, do conjunto MPB, está dando 90%. Para o total que é 200, é só subtrair. 200 menos 90, 110%. Samba, você vai somar 50 mais 20, mais 30, vai dar 100%. Para o total, 180, fica 80%. E por último, rock, somando rock, 50 mais 20, mais 40, eu já tenho 110%. Para o total que é 200, fica 90%. Observe que a pergunta, qual a probabilidade de escolher alguém que prefere somente MPB? Eu já tenho no diagrama, quem prefere somente MPB é 110%. 110%. E aí eu vou ter 110% de um total de mil pessoas? Então a minha probabilidade será 110 em cada mil, elimina um zero, fica 11 em cada 100, e a razão 11 em cada 100 é 11%. Portanto, a alternativa é da nossa questão. Se liga nessa semana especial aqui de revisão para o ENEM, a revisão RIT ENEM, uma revisão especial para você arrebentar na prova do ENEM. Um grande abraço, se liga, rapidola! E não esqueça de curtir a nossa fanpage e fazer a sua inscrição aqui no canal. Tchau!